Dizem-nos que a figura 2 é semelhante à figura 1. Aqui temos a figura 1 e aqui temos a figura 2. Claramente que a figura 2 é maior. Então, nós dizemos que a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Ou também podemos dizer que a figura 1 é uma redução da figura 2. Se estas duas figuras são semelhantes, quer dizer que os lados correspondentes são diretamente proporcionais em termos de tamanho. O que é que são lados correspondentes? No fundo, são lados que correspondem, que, de certa forma, têm a mesma posição relativa em cada um deles. Por exemplo, aqui o lado EA corresponde ao lado OP. E nós podemos comparar os tamanhos. Reparem, por exemplo, aqui nós temos este lado, que é o segmento EA, que tem comprimento 1, 2, 3. Vamos assumir que aqui o tamanho da quadrícula é a unidade. E aqui, este lado, que é o lado que lhe corresponde, tem comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem comprimento 6. E reparem, se estas duas figuras são semelhantes, então, nós, para passarmos daqui para aqui, tivemos de multiplicar por 2. E isso acontece em todos os outros lados. É isso que quer dizer as figuras serem semelhantes. Este valor aqui, ao 2, nós chamamos a razão de semelhança. Mas vamos tentar responder a estas perguntas que nos colocam aqui. Qual é o ponto na figura 1 que corresponde ao ponto Q na figura 2? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem responder a isto sozinhos. Então, o ponto Q na figura 2 está aqui. E nós temos de procurar o ponto aqui na figura 1 que lhe corresponde. De certa forma, aquele ponto que está na posição relativa que corresponde aqui ao ponto Q. Então, vai ser este ponto aqui. Vai ser o ponto B. O ponto B vai ser o ponto na figura 1 que corresponde ao ponto Q na figura 2. Agora, perguntam-nos. Identifique ao lado, na figura 2, que corresponde a DC, ao segmento DC, na figura 1. Mais uma vez, parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Então, na figura 1, o segmento DC é este segmento aqui. É este segmento. E, portanto, nós temos de procurar aqui na figura 2 o segmento que lhe corresponde, que está na mesma posição relativa. E, então, é este segmento aqui. Este segmento. O segmento NM é o segmento que corresponde aqui ao segmento DC na figura 1. Então, nós podemos pôr aqui NM. E podemos, mais uma vez, verificar aqui a razão de semelhança. Se as figuras são, de facto, semelhantes, então a razão de semelhança tem de se manter. Reparem, aqui temos um segmento com comprimento 1, 2, 3, 4. Comprimento 4. E aqui temos um segmento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comprimento 8. E cá está. Para passarmos de 4 para 8, temos de multiplicar por 2. E aí E aí E aí E aí O que é isso?